E olha onde nós estamos hoje. Olha aqui, olha atrás de mim. Ipiranga, pessoal. E hoje nós estamos aqui porque eu vou participar da Rádio Cultura junto com a Amelie. E é daqui a pouco. Olha só como é que vai ser divertido. Acompanhe agora como é que foi. Acompanhe agora como é que foi. Ele já é conhecido aqui na cidade de Ipiranga. O locutor André Luiz Campos Guimarães, que é o nosso querido DJ Cowboy. Boa tarde, Silvia. Oi, Amelie. Tudo bem? É um prazer, primeiramente, a gente está vindo participar aqui também da Rádio Cultura. Na programação aqui da rádio. E a gente fica muito feliz em ter vindo conversar um pouquinho com vocês aqui e contar a nossa história. Né, Cowboy? Isso. Boa tarde, todo mundo. Fala, Amelie. Então, primeiramente, André, é um prazer rever você aqui já conhecido aqui da cidade de Ipiranga. A gente tem já programado isso há muito tempo, né? Agora realmente deu certo. A gente tem novidades aqui também na programação. A gente estava falando ontem também, né? A gente está com a presença do Viro, que é o diretor da rádio. É da nossa presença próxima segunda-feira em Ponta Grossa, né? No Estúdio Demais e com a entrevista com a Silvia. Mas hoje, a gentileza agora vai ser nossa, né? O prazer é nosso. Silvia, fala pra gente um pouquinho aí dessa parte aí de apresentadora, de podcast, de jornalismo. Então, Amelie, vou contar uma breve história da minha vida, que o pessoal conheceu um pouquinho. Eu sou formada em jornalismo desde 2007 na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E eu também tenho pós-graduação em eventos, né? Então, foi através do meu trabalho, da minha atuação como empresária na área de eventos, que a gente acabou montando esse estúdio lá em Ponta Grossa. Então, esse estúdio a gente começou durante a pandemia a trabalhar com isso, com web rádio, web tv, e com estúdio, gravações aí de campanhas políticas, gravações aí de vídeos com música. E foi a partir daí que a gente começou a desenvolver esse trabalho lá. Então, tá. André, também, cumprimento aos nossos queridos ouvintes. Já estava foito, né, pra começar aí essas entrevistas e também a presença, né, de você aqui na cidade. Eu que agradeço, né, pelo carinho que vocês têm, né, agradecer ao meu amigo Viro aqui, que tá sempre em contato com a gente, você principalmente, né, pelo tempo que a gente tem de estrada já, de se conhecer. Eu tive oportunidade no ano passado de estar aqui, né, junto com vocês, numa festa. A gente sempre é muito bem recebido aqui, graças a Deus. Obrigado, né, mais uma vez. Voltando aqui pra Silvia. Silvia, conta pra gente um pouquinho aí como que começou essa história de podcast. É a moda, né, Meli? É a moda agora. É a moda podcast. Então, foi através dessa moda e também pra gente ter que começar durante a pandemia, lidar com essa parte de vídeo, de áudio e tudo mais, que por sinal, o cowboy também, né, já fez parte do início nosso, quando começou. É, o podcast tá bem bacana, assim, sabe? Tá tendo bastante engajamento. Tá tendo bastante engajamento. E dia 22 vai estar Meli lá, né? É, vamos lá, não sou... Os ouvintes aqui já sabem, né? Eu não sou muito de trabalhar com a imagem, um pouquinho de timidez. Ah, mas lá o pessoal vão ver como é que vai estar a Meli lá, ó. Surpresa pro dia 22. É, isso mesmo. É, então, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso bate-papo aqui, com a Silvia e também o André Luiz Campos Guimarães, que é o nosso DJ Cowboy. Por hora a gente vem com uma musiquinha mais animadinha. A gente vai dar um up nessa terça-feira. Mas aí, sobre esse podcast da Silvia, do Estúdio Demais, quais são as variações, né, que tem? Silvia. É, então, os podcasts do Cowboy, eles são feitos lá no Estúdio, de segunda a domingo. Então, de segunda-feira eu apresento lá às oito horas da noite, terça-feira, oito horas da noite, sempre. Todos os podcasts são ao vivo. Então, daí, na terça-feira nós temos lá, que é hoje até, por sinal, pro pessoal que gosta de música, é o Marcos Teixeira, que canta. Eu acho que deve ter vindo já pra Ipiranga aqui também cantar. Oito horas da noite é o Marcos Teixeira. Quarta-feira nós temos o podcast Aí Eu Bebo com o Cleomar. Na quinta-feira temos o Cajé, o pessoal que gosta aí de religião, voltado pra várias religiões aí. Oito horas da noite tem o programa lá do Cajé. Sexta-feira nós temos uma hora da tarde o Léo Passete. E à noite nós temos agora, por causa da política, né? Nós temos lá um programa que começa das oito às nove da noite, falando sobre política mesmo. E domingo nós temos a Elis, que é a terapeuta, que também faz no domingo das sete às oito, o programa dela ao vivo lá também. Silvia, falando nisso, pro pessoal que gostaria de agendar, de repente, entrevista, apresentação musical, né? O telefone de contato seria... O telefone nosso de contato, então até dando... Já foi vários cantores aqui de Ipiranga. E a gente lá abre o espaço pra eles estarem divulgando o trabalho deles. Então, se o pessoal que querem ir lá se apresentar, ou que querem falar sobre algum determinado assunto, entrem em contato pelo WhatsApp, que é o 999-76-0076. É uma divulgação bem legal. Por sinal, Silvia, é pouco tempo que você começou com esse podcast. Ontem eu tava falando agora em off, né, André? Da questão de outras entrevistas que eu estava vendo, mas a questão ali da visualização, pra quem canta, né, ou de repente mostrar o trabalho, é muito legal, é bem abrangente. Vamos ver, né, agora segunda-feira, como que eu vou me sair, né, André? Como eu sempre falei, o meu é mais trabalho diretamente com o microfone, né, nada de imagem, mas tudo bem, né? Mas vai ter o microfone lá, Amelie, pra você falar também, né? Não, sim, tem que ter, mas... A gente agora vai passar a palavra aí pro nosso diretor. A rádio agora está com uma carinha nova, digamos assim, né? E a gente deve isso muito a essa pessoa que tá aqui. Sim. Incrível, dedicado. Dedicadíssimo. É um, além de... A gente vai falar pra droga a respeito, né? Mas é também o primeiro lugar, antes de tudo, um grande amigo. Agora sim, né? Eu vou ligar no microfone, quando ela falou a primeira vez no Cultura Mista, a gente já tá aí há... Quase 14 anos eu tô, tá menor. Exatamente, desde o início. Claro, diferenciado em vocês, né? Ele comentou aqui, né, querido, tranquilo, o meu estilo já é mais... Apesar de que eu sou nascido... Nascido no Juca no Sul, realmente. Então, gente, acho que o sangue puxa um pouquinho pra cada lado. E bom que tem essa diversificação, realmente precisa ter, né? Como ele falou, ele tá procurando melhorar. Ele não tá 100%, inclusive estamos com um probleminha nesse momento, né? Tando... Sim, caindo, queda de energia. Deixa eu baixar um pouquinho o geral lá. Isso aí, acho que ele melhorou. O pior é que a gente procura tá melhorando sempre, né? Não tá 100%, a gente... Às vezes eu até falo, o menino falou, não vamos merecer, mas eu não vou, porque a gente tem que falar o que é a realidade, o que é a verdade. Exatamente. Deixar eu desejar o pessoal que tava aqui, que vem ouvindo, até é um prazer pra gente, portanto, que eu ouço, que o povo saiba disso aí, né? A gente acabou complicado, tão arrumando aos poucos. E o pior de tudo, deixaram o caixa vazio, né? Então, não tem muito como caminhar. Estamos caminhando, rastejando, aos pouquinhos levantando. É que a falta de apoio também, né, André? Conta muito. É um prazer imenso tê-los aqui, né? Muito obrigado. O prazer é nosso, que tá participando de vocês. Fazer parte da aprovação dele aqui, da nossa base, né? É, eu acho que esse assunto de apoio, eu acho que isso tá geral, acho que não só vocês aqui, mas eu acho que todo lugar, eu acho que falta das pessoas apoiarem, apoiarem e darem um pouquinho a oportunidade, que nem vocês aqui com a rádio Ipiranga, as empresas, eu acho que eu preciso apoiar vocês aqui também, né? Não só a prefeitura, não só a prefeitura, mas eu acho que outras empresas apoiarem pra vocês. Quem tá ouvindo, vamos divulgar, né, Emily? Investir, uma coisa que é pra vocês e pra cidade. Independente de quantos anos sejam aí de locução, mas uma coisa é, trabalhar com a imagem já não é o meu forte, tá bom? É, como eu tava falando, é, nessa questão de... timidez influencia sim, querendo ou não, a gente é humano, né, André? A câmera já é uma coisa que não vou dizer me assusta, mas não fico confortável, digamos assim, né? É, tá dando pra perceber, né, Silvio? É, que nem eu falei, segunda-feira, eu acho que vou dar um pouquinho de trabalho, né? Meia hora antes, só pra Meli se adequar, não vai, não vai, não vai. Se adequar, se adequar ao ambiente. Eu acho, Meli, que toda, eu acho que toda, que nem a gente trabalha na área da comunicação, isso é importante a gente tá fazendo, né? É importante estar ajudando as pessoas, porque não adianta a gente só querer pra gente os negócios e não estar ajudando as pessoas. Então tem muitas pessoas aí que precisam da ajuda nossa pra estar divulgando um trabalho, né? Pra estar aí divulgando. Principalmente a questão de saúde, ouviram? Pode falar um pouco mais sobre isso, né? A questão da menininha, ele agora acabei me esquecendo o nome da Santaria, né? cabi, menininha de nove anos, precisando de uma cadeira especial, porque a família não tinha, não tinha condição, não tinha que ir, né? e vieram aqui, trouxeram cartel, colocou aqui na porta e também divulgou aqui bastante. Então agradecendo até hoje, né? Conseguiram a cadeira. Conseguiram. Olha só. Sobrou dinheiro. Mas é pra isso que eu acho que é o papel nosso, não é só ficar, né? Exatamente. É só ficar falando. A comunicação. O pessoal, né? Se uniram, a comunidade se uniu, fizeram um almoço comunitário. Pra arrecadar o dinheiro. arrecadaram parte e uma parte que a gente conseguiu através da divulgação. Dia 22, vocês estão acompanhando os nós falando aqui, mas na segunda-feira, dia 22, vocês vão ver a Meli, como que nós estávamos aqui conversando ali, ó. Toda parte, né? Agora vamos ficar um pouquinho engraçadinho, eu falei até pro Vírio esses dias. Quem não viu, vá preparando pelo Facebook, vá conhecendo pra não se assustar. Porque a maioria do pessoal não liga a imagem com a... Mas você sabe que a voz muda muito, como que a pessoa às vezes cria, a imagem, né? Exatamente. Vem a voz e fala, nossa, acho que essa pessoa é assim, assim, assim. Chega lá, às vezes não é, né? Um metro e meio. Eu sei por mim, sei também, né? Comecei a fazer programa que ninguém sabia. Quer dizer, muito não sabia o que era. Eu comecei a sair com o interior pela voz, reconheci. Mas a gente não está fazendo live. A Silvia, pra quem não conhece, eu pensei assim, ah, deve ser bem delicada. Bateia, mulherão. A pessoa que era pequenininha. Ela ficou pequenininha. Nossa, consulta. Muito mais bonita, Ana, pessoalmente, que no vídeo, viu? Obrigada. Silvia, você tem algum recadinho pra passar pros ouvintes? Sim, eu tenho. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de ter vindo aqui participar. Não sei se está encerrando ou se posso? Não, não. Ainda não? Mas vou agradecer de qualquer forma o convite de ter vindo aqui participar com vocês, né? Pra contar um pouquinho da nossa história. Isso. Aproveitar o pessoal aí, quem está acompanhando a Rádio da Amelie, anota o nosso telefone aí, você que quer divulgar o seu trabalho lá, né? No 99760076. Vai até a Ponta Grossa lá pra gente estar divulgando o seu trabalho. Você que quer gravar uma música? Às vezes tem muitos músicos aqui lá no estúdio a gente tem um espaço pra eles estarem gravando jingles, off, ou até as músicas. Tem muito artista às vezes aí que tem... Agora com o Campanheira Eleitoral também, né? Com o Campanheira Eleitoral também. E eu quero ir em primeira mão aqui, se você me der a oportunidade de divulgar. Onda! Diretamente na rádio da Amelie aqui, ó. Na programação da Amelie. Pra falar pro pessoal aí que esse ano eu vou estar entrando, que eu já tinha comentado com a Amelie, como pré-candidata à vereadora. Então, eu quero contar com o apoio do pessoal aí. Não é pedindo nada, mas sim contando com o apoio. Porque eu acho que é importante a gente colocar coisa nova, é importante a gente estar falando coisas que são necessárias realmente, né? várias tentativas ele fez me convidando e eu relutei um pouco pra aceitar. É a primeira vez, então. É a primeira vez, assim, sabe? Não vou aceitar. Eu não tenho essa... Eu não tenho essas intenções, digamos, dos políticos, realmente, desses políticos que estão por aí. Então, eu relutei pra entrar. E quando eu decidi entrar realmente com o pré-candidata, eu falei, eu não quero ser mais um que tá lá dentro. Eu quero fazer diferente. e eu acho que é isso que as pessoas precisam. Fazer diferente, né? Meli, eu posso aproveitar? Claro. Vou dar um abraço aqui? Claro, sim. Eu quero mandar primeiro um abraço pro pessoal aqui de Ipiranga que foram participar do podcast lá, que é o Gilson, né? Que o Gilson tá acompanhando, né, Meli? Opa, tá ouvindo nesse exato momento. É, um abraço pro Gilson aí. Sempre parceirão. Que foi cantar lá e cantou de modão pra nós. Ela é bem boa. E tem um avazeirão ele, né, Meli? Tem. Cantou muito, né? Ele alcança notas aí que... Nossa, aí não tem nem... Eu também não entendo de música. Eu não canto. Mas eu sei que é afinado. A gente sabe. É, não. Ele canta muito. Eu quero mandar um abraço pra ele e pro pessoal que... Que acompanha o nosso podcast, né, Cowboy? Sim. Pra continuar acompanhando e o pessoal que vão escutar também a rádio aqui, a Rádio Cultura pra acompanhar também a Meli, a programação do... Do Viro. Do Viro. É Viro? Viro. Viro. Viro Ipiranga. Viro Ipiranga. Viro Ipiranga. Viro Ipiranga. Ah, Joelma, tá bem brincando. Já, mas já botava na escuta, viu? E eu quero convidar também o Viro se quiser ir junto lá na segunda-feira. Eu convidei, mas ele é tímido. É nada. Não é não. Vai lá, diretor da rádio. Tem que estar lá presente também. Tá bom. Vai lá conhecer o estúdio, conhecer o espacinho que o Fabrício trabalha lá. Olha só a galera que conheceu você. Vou escrever uma lenta. Vamos conseguir encaixar aí. Não, vai lá junto. Vamos garantir 100%. O André. É André, eu xará. Um abraço pro André. O pessoal lá na casa da Aril, da Joelma. Lembrou de você, né? Opa, que bom. A Joelma Vieira na sintonia. A Nelly, a família Gung, lá dos Coatis. Deixa eu ver aqui. A Judite Horst. O Lucas Carvalho. É, o pessoal que tá curtindo, né? Eu acho que mais pelo rádio hoje porque a gente não está fazendo live. Achei que ia me livrar da câmera, né? Mas... Um abraço pra todo mundo aí. É, o pessoal tá entusiasmado, né? Vamos ver agora segunda-feira, Silvia. Não. É a probabilidade da cidade inteira. Já chamo o pessoal aí pra aproveitar, Meli, e se inscrever no canal lá onde nós falamos. Acabamos de falar de todos os podcasts que tem. Então, o pessoal entra lá no YouTube e digita lá no pesquisar lá, arroba webtvdemais. Tudo junto. Viu, gente? O negócio é o seguinte. A gente vai fazer uma pausa só, é... Esperar a gente colocar a trilha aqui. Até que, enfim, eu tava querendo banheiro. Eu tava levantando o banheiro. Eu tava levantando o banheiro aqui. Eu deixo no banheiro, pessoal. Tomar uma aguinha. Né, gente? Aliás, a gente vem agradecendo e muito aí o carinho do Adriano Rocha, o pessoal do Superbrincado Vanessa, que trouxe o bolo e algumas coisinhas aqui pra recepção. Opa, vamos cantar parabéns pra quê? É, pra recepção. É bom, né? Pra quem vai fazer parabéns. Você já tá calma, André. Você já tá calma. Você já tá calma, André. Ah, tá sim. É o bolo na semana retrasada, então, do meu aniversário. Tá bom, vá ver. Vá ver. É, daí a gente vai fazer uma pausa, mas bem atidinha. Mas a gente divide com você o bolo, então, que é o calor. Cumpa da sala. Cumpa da nata. A nata pra mim já tá bom. Tá bom? A gente vai fazer, então, um breve intervalo, pessoal. E daqui a pouquinho a gente volta. Ontem eu fiquei até... Vou falar o horário, meu Deus, é uma coisa particular, não sei de falar. Até quatro e meia da manhã eu tava lidando com arte, criação de coisas assim, certo, pra escola. Eu vi, sim, vários vídeos teu. Ah, você viu? Rita, li, eita. Eu vou lá, eu gostei. Não, é que eu, antigamente, lá quando eu era adolescente, eu cantava em banda show. Eu fui e vou... Mas uma coisa que você não sabia da Sílvia. Ah, eu cantava de tudo. Banda show, você canta de tudo, né? E aí eu viajava, vim pra Ipiranga, só que isso lá, nos meados da... A carinha tão delicadinha. É, por aí, por aí. Mas então, pessoal, quatro horas e vinte e três minutos a gente vai fazer um breve apoio cultural. A gente vai tomar aquela aguinha, aquele cafezinho. E o André, que aí no banheiro, já tá saindo já, né? E a gente já volta pra... É que eu tô sem fralda hoje. A gente já volta com mais esse bate-papo gostoso que você tem na Couterefeira. Silvia, obrigada aí pela... Pela visita, né? Pelo bate-papo. O André também, muito obrigada pela presença. Ah, você já é da casa, né? Mas agradeço de novo, novamente, a tua presença. Eu quero agradecer. Meli, eu quero agradecer, primeiro, e falar pra vocês que eu tô muito feliz de ter conhecido vocês aqui, ouvir a Meli, o espaço de vocês, que vocês continuem propagando toda essa... Essa comunicação de vocês pro pessoal do Ipiranga, que é muito importante o pessoal estar acompanhando. E o pessoal, por favor, pessoal, acompanha a Meli, acompanha o Viro aí, acompanha toda a rádio aí, pra estar... Tem que divulgar mesmo, né? Tem que divulgar a rádio e fazer. E eu quero desejar pra vocês também sucesso e obrigada, novamente, pelo convite. E segunda-feira, eu espero vocês lá no podcast. Às oito horas da noite, ó, pessoal. Ai, obrigado pelo bolo, viu, o rapaz lá, como é o nome dele? O Adriano Rocha. Ah, é verdade, o supermercado Vanessa, né? Isso. O pessoal do supermercado Vanessa, uma delícia o bolo de vocês, viu? Bem bom o bolo, ó. Falando direto pra câmera aqui, ó, na rádio Cultura, ó. Bem bom. Procure lá o supermercado Vanessa. Já bugei os bigode aqui. O Fabrício e a Melissa, eu até como... Aqui, ó, até o nariz dele, assim. Tudo do meu lado. Viro, como eu estava falando ali, em off, né, também, a gente que agradece, né, a presença tua, Silvia, vinha brilhantar aqui a programação. André também, sempre, né, vai ser bem-vindo, como sempre. Obrigado. E o Viro, por dar essas oportunidades, né, da rádio, sempre ter convidados maravilhosos, assim como vocês. Como ele falou, né, tem as portas abertas e pra servir. Se não for pra servir, então... A gente não tem serventia nenhuma, né? A intenção é essa, é poder ajudar e, é claro, agradecer, então, o pessoal que esteve aqui, né, e dizer que as portas estão sempre abertas, se tiver algo de voltar, agradecer também o nosso amigo Copacó e sempre pelo apoio que está aí nos dados, já, certo? Obrigado. Eu que agradeço pelo carinho que vocês têm, né? Para ajudar, né? Então, Silvia, mais um motivo para a gente agradecer muito a tua presença. E a gente vai finalizando. Obrigado, André. Viro também, obrigado pela presença. Deus abençoe. Fabrício, muito obrigado pela presença. Beijinho especial para você também. E deixando um abraço especial, com certeza, também vai ver, vai ser o Marcos André. Até segunda-feira. Vamos esperar ele lá também, né? Sim, até segunda-feira. Vamos dar um jeito de buscar ele lá. Ah, ele vai, ele vai. Mas então é isso, pessoal. Vou finalizando também a programação, agradecendo a audiência de todo mundo. Amanhã estou de volta a partir das 13 horas, como sempre, né? Aqui no Cultura Mista. Beijo carinhoso para todo mundo. Beijo carinhoso para todo mundo.